Na aula de hoje vamos tratar sobre tratamento térmico. Então, o tratamento térmico no Brasil, ele é possível? Eu vou pedir para vocês lerem esse artigo, fazerem uma pequena pausa e a gente retoma. Bom, então, não é permitido a venda de leite cru no Brasil e por quê? Quando a gente toma um leite direto do animal, ele pode transmitir zoonoses. Entre elas, as mais comuns poderiam ser brucellose e tuberculose. E existe vacina para a brucellose, então não deveria ser, embora a gente saiba que, infelizmente, nem todo gado é vacinado. Mas para a tuberculose não existe, então é um risco ainda maior. Além do que, se não houver uma boa higiene, existe o risco de outros micro-organismos, inclusive coliformes fecais, entre outros. Então, o objetivo da gente fazer é o tratamento térmico, ele ser obrigatório no Brasil, é eliminar patógenos. Então, como a gente procede? A gente vai fazer um tratamento térmico mais brando ou mais intenso, onde vai ter um leite pasteurizado, ou um leite que a gente chama ultrapasteurizado, ou HT, ou até dentro de leite a gente vai ver chamado de esterilização muitas vezes. Então, o leite pasteurizado, que eu vejo eliminar somente patógenos, ele dura o quê? No máximo uma semana. Por que ele dura tão pouco? Porque a gente matou os patógenos, mas os deteriorantes continuam lá. Eu não usava, embora alguns morram, outros continuam, porque eu não usei uma temperatura de morte total dentro do meu leite. Então, eu pedi para vocês lerem um pouquinho sobre o que é pasteurização. Se alguém quiser saber mais, mas é opcional esse segundo link. Eu pedi para vocês pausarem e voltarem assim que possível. Então, agora, o que é pasteurização? Então, diz a sua mente destruição dos patógenos. Surgiu, então, com o Pasteur. Na verdade, na época, estava preocupado com bebidas. Ele era professor da área de fermentação. E só muitos anos depois que a pasteurização já tinha sido inventada por ele, é que ela foi usada para leites para eliminar a Mycobacterium bovis, que é o bacilo da tuberculose transmitido pelo leite. O leite pasteurizado, então, ele não tem patógenos, mas ele continua tendo algum certo número de deteriorantes, por isso estraga mais rápido, a validade dele é menor. Então, a pasteurização, as temperaturas mais usadas, industrialmente, seriam entre 62 e 68 por 30 minutos, e caseiramente pode ser feito 65 graus por 30 minutos, seguido depois de um banho gelado, por preferência com gelo, para resfriar o mais rápido possível. E a lenta, a pasteurização um pouco mais... Desculpa, essa é a lenta, a mais rápida, 75 a 85 graus por 15 segundos. Essa precisa do equipamento mais sofisticado, porque ele tem que resfriar em 15 segundos o leite, de fato. Ele aquece, desculpa, em 15 segundos ele aquece, e imediatamente tem que ser resfriado. Ele não pode ficar vários minutos sendo resfriado, o que permite a pasteurização lenta. E o leite, quando ele sofre uma super pasteurização, ou uma ultra pasteurização, ele vai de 130 a 150 graus por 3 a 5 segundos. É muito mais rápido, o equipamento também, com certeza, não é qualquer equipamento que consegue fazer isso. E nesse caso, a gente também chama de esterilização, porque durante a validade daquele produto, a gente pode considerar que ele é estéreo. Então, esterilização. Quem desenvolveu a esterilização dos alimentos foi Nicolas Aperte, um general de Napoleão. O objetivo era matar todos os micro-organismos, mas aí para leite eu vou ter uma destruição, muitas vezes, de proteína e vitamina muito elevada. Então, o que eu faço é destruir a morte. Quantos ciclos de vida o micro-organismo precisaria ter para ele causar algum dano? Então, eu elimino 12 ciclos de logaritmos, por exemplo, no caso de um patógeno mais grave. Então, embora ele esteja ali ainda em mínimas concentrações, durante a validade do produto, ele não vai se reproduzir a ponto de causar nenhum problema. Mas depois da vida de prateleira, depois da validade do produto, sim, existe o risco. Então, tem deteriorantes, tem patógenos, mas diferentemente do... Desculpa, os patógenos nunca tem. Vai ter um pouquinho de deteriorantes, mas diferente do que a gente via na pasteurização, a pasteurização, a esterilização, durante a validade, eu considero que eliminei os micro-organismos totais, patógenos, deteriorantes, embora a gente saiba que alguns esporos ainda vão restar. Então, a mata 99,9%, mas ele é super seguro durante a validade do produto, porque o que restou ali não consegue se desenvolver naquele tempo. A gente chama isso de esterilidade comercial, diferente daquela de hospital. Então, a pasteurização lenta, ela pode ser feita, como eu falei, caseiramente, ou então em tanques, assim que é o mais comum em cooperativas pequenas. Agora, num tratamento mais intenso, que exige, então, 75 por 15 segundos, ou então 130, 150 graus por 2, 3 segundos, eu preciso do equipamento melhor, que ele consiga resfriar mais rápido, trocador a placa, um trocador de tubos, tubular. Então, num trocador a placa, o que estaria acontecendo? Ela passa em contato com o vapor bem rapidamente, e depois com a água gelada bem rapidamente. Por isso que eu consigo esse tratamento em segundos, diferente do tratamento convencional. E se eu estiver falando de pasteurização caseira? Se eu ferver o leite, eu elimino todos os patógenos, com certeza, então está pasteurizado, mas existe um certo dano a algumas proteínas. Se eu for fazer queijo com esse leite, ele já não é tão bom. Então, se eu quiser fazer queijo, por exemplo, ou uma pasteurização mais branda, eu tenha menos destruição, eu vou aquecer o leite a 65 graus, desligar e manter a temperatura, ligando ou desligando, eventualmente, com o termômetro, e depois fazer o resfriamento dele em um banho de gelo. Depois, muito cuidado, para não contaminar depois dessa pasteurização, para que eu garanta realmente que aquele leite, ele é seguro, não tenha patógenos. Obrigada, até a próxima aula.